O governador José Ivo Sartori recebeu nesta segunda-feira a visita do chefe do Executivo de Mato Grosso no Palácio Piratini. Pedro Taques destacou as medidas adotadas pelo Rio Grande do Sul para enfrentar a crise fiscal. As mesmas dificuldades que o Rio Grande do Sul apresenta, Mato Grosso também apresenta. Não é uma singularidade, uma especificidade só daqui. No momento de crise, temos que cortar gastos e diminuir o valor, o custo da máquina do Estado. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal estadual que ele apresentou recentemente é um exemplo para o Brasil e nós estamos levando essa experiência também para o Estado de Mato Grosso.